Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu estou aqui com o Vilásio Pereira, gerente de Analytics e Cadastro Positivo do SPC Brasil e vamos tratar aqui das perguntas que vieram para o canal, tudo sobre o Score e tudo sobre o Cadastro Positivo as novidades que estão chegando aqui referente ao Cadastro Positivo também Vilásio, por gentileza, se apresente para a galera do canal Claro, Leandro Oi pessoal, eu sou o Vilásio Pereira, gerente de Analytics e Cadastro Positivo do SPC Brasil estou disponível aqui para responder as perguntas, tanto do Leandro quanto de vocês Exatamente, e é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Vilásio, o pessoal mandou para nós aqui para a gente saber o que é o SPC Brasil então nesse conceito que tem referente a SPC Score e Cadastro Positivo, o que representa o SPC Brasil O SPC Brasil é uma plataforma integradora de soluções de crédito, identidade digital e soluções de negócio para nossos clientes associados e para a sociedade Hoje a gente oferece produtos e serviços que beneficiam toda a sociedade seja auxiliando as empresas na tomada de decisão, seja fomentando o acesso ao crédito aos consumidores Legal, então vamos para a segunda pergunta agora O que é CDL local? Não sei se vocês sabem, espalhado pelo Brasil todo existem as CDLs e quando eu falo no canal que vocês tem que procurar os CDLs, é sobre isso que agora o Vilásio vai falar para nós aqui As CDLs são as câmaras de dirigentes logistas, são as entidades de classe do varejo e localmente a gente tem uma CDL em cada cidade praticamente As CDLs junto com a FCDL, que é a Federação Estadual, junto com a CNDL, que é a Confederação Nacional A CDL Jovem e o próprio SPC Brasil formam o sistema CNDL Esse sistema CNDL hoje é a principal rede de representatividade do varejo nacional Ele atua institucionalmente representando cerca de 500 mil empresas Essas empresas geram cerca de 4,6 milhões de empregos e movimentam na economia cerca de 340 bilhões de reais Nossa, é grande o negócio mesmo, né? Então, e caso o pessoal queira consultar alguma coisa no CDL, é local? É nessas entidades que eles vão? As CDLs, elas existem em cerca de 2 mil municípios espalhados por todo o território nacional Então, quando na cidade não tem um SPC Brasil, por exemplo Eu vou procurar um CDL, seria isso? O SPC Brasil e o CDL estão dentro desse sistema CNDL Então, quando você diz vou procurar o SPC, na verdade você está procurando a própria CDL As duas coisas são as mesmas Ah, tá certo Então, estamos entendendo aí Vamos acompanhar que vocês vão chegar num consenso aqui junto com o canal, tá certo? Qual é o percentual da população negativado hoje no SPC no Brasil? Hoje a gente tem cerca de 62 milhões de consumidores negativados Isso representa 41% da população adulta Meu Deus do céu É bastante gente Quase metade da população está negativada Sim, sim Gente do céu Esses números vieram baseados a qual período? Esses números, eles já estão nesse volume de cerca de 60, 63 milhões Já faz um ou dois anos, né? Ele permanece nesse volume já faz um bom tempo Nossa, é muita coisa, né gente? Mas vamos que vamos, né? Quais os produtos do SPC Brasil nós temos hoje para ofertar? Hoje o SPC Brasil, ele trabalha com produtos que são desde os produtos que a gente chama de birô de crédito É a famosa consulta de restrição É o nosso score que a gente vai falar um pouquinho mais Produtos que vão auxiliar as empresas na tomada de decisão Se eu vou dar ou não crédito Mas além disso a gente tem produtos, por exemplo, o certificado digital Que auxilia numa identificação de CPFs ou de empresas E também dentro dessa nossa rede de CDLs A gente consegue atender nossos associados As empresas, os varejos Com soluções que podem facilitar o dia a dia deles Seja em conciliação de contas da maquininha do cartão Seja em trabalhar melhor as notas fiscais Se eu controle melhor as notas fiscais A gente trabalha a educação financeira Então a gente tem uma gama de produtos aqui no SPC Brasil Tem algum aplicativo ou algum produto de monitoramento do CPF da pessoa? Sim, a gente possui produtos para o consumidor Onde ele pode se cadastrar e recebe notificações De se ele foi consultado ou não Quantas consultas teve na última semana Se aconteceu de ele ser inserido na base de negativados E o próprio consumidor consegue Através das nossas CDLs Comparecendo ao balcão de uma das CDLs Ele consegue também fazer algumas consultas Legal Tudo isso ele pode ver pelo site? Tem algumas coisas que ele pode verificar pelo site E tem outras que ele consegue ver no balcão da CDL local dele Lá na CDL local ele vai ter um atendimento Onde ele vai participar por uma jornada do consumidor que a gente chama Onde ele vai ter acesso a ver, conferir seus dados cadastrais Conferir como que está a questão da restrição Se tem ou não Quantas consultas foram feitas O próprio SCORE é disponibilizado para ele no balcão da entidade Legal Mais uma para vocês aprenderem aí Para a gente ficar atentos de como fazer para consultar o SPC Brasil Tá certo? Vilásio O SPC Brasil tem SCORE? Se sim, onde que eu consulto? Isso é uma pergunta que veio internado para nós aqui Sim, temos SCORE Na verdade Vou aproveitar até a pergunta para explicar um pouco melhor O SCORE Hoje O que a gente chama de SCORE É nada mais do que uma pontuação Uma nota Que a gente dá para os consumidores Essa nota Ela diz para a gente Traduz para a gente A probabilidade de inadimplência Que esse consumidor pode ter Ao tomar um crédito Também temos SCORE Que podem prever A probabilidade de recuperação de um crédito Então A gente tem o SCORE de crédito Que é usado para concessão de crédito A gente tem o SCORE de recuperação de dívidas Que é usado para avaliar Se a probabilidade de ele me pagar Ou não aquela dívida Que ele já está devendo A gente tem SCORE Onde a gente consegue Ter uma inferência da renda Do consumidor Então a partir de determinadas informações Eu consigo também fazer uma inferência de renda Que legal, hein? O SCORE de crédito Que eu acho que é o mais interessante Aqui da gente falar Ele é construído Através de modelos estatísticos Muito ferramental Que a gente usa aqui Mas a gente leva em consideração A matéria-prima dele São os dados As bases de dados Hoje A gente tem A base de restrições Onde a gente leva em consideração Quantas restrições O consumidor tem Ou se a restrição é do passado Se ela é muito antiga Se ela é muito nova Quanto tempo ele passou Negativado Valores A gente também analisa A base de consultas Quantas consultas ele teve Se é muito recente Se é muito lá atrás Isso também entra Dados cadastrais A idade A renda A questão da região Onde ele mora Tudo isso pontua Tudo isso Entra no liquidificador Do score É traduzido Numa pontuação Que geralmente Varia de zero a mil E através dessa pontuação É que o consumidor Tem acesso ao crédito Nas diversas empresas Que concedem Seja um cartão de crédito Seja Uma compra a prazo No varejo Então Diversas empresas Utilizam o score No processo de concessão Mas não significa Que o score Por exemplo De zero a mil Que por exemplo O SPC Brasil Pontuou Que a empresa É obrigada A dar o crédito Mesmo com o score Dando bom Não O score Essa ferramenta Que o SPC Brasil Disponibiliza Ela tem essa característica De prever A chance De ele não pagar Ou não Mas A política de crédito Que a gente chama Que é toda análise De crédito Com todos os procedimentos Ele fica a cargo Das empresas credoras São essas empresas Que detêm A decisão final De aprovar ou não O crédito Por isso que eu falo Para vocês no canal Que o score Ele é importante Sim para análise Mas a decisão final De dar o crédito Ou não É da empresa Que você está pedindo O crédito Tá certo? Vilásio O pessoal Que me pergunta Se a consulta É paga Qual o site Para fazer as consultas? A consulta Do score Hoje No SPC Brasil Ela fica disponível No balcão Das CDLs Locais Ela é gratuita Ele pode acessar O seu score E a gente tem O app do consumidor Que foi inclusive Recém lançado Muito bom Fizemos um vídeo Sobre ele no canal Esse app do consumidor Ele foi lançado Recentemente Então está passando Por todo o processo De evolução A gente está fazendo Várias melhorias E uma delas É a disponibilização Do score Que em breve A gente vai implementar Também Que legal Vai ser muito bom Eu tenho o aplicativo Do consumidor Do SPC Brasil Eu adorei Ele mostra Quando você não está negativado Ele mostra Umas estrelinhas Fica piscando O troféuzinho Achei maravilhoso O pessoal gostou também E tudo na palma da sua mão Na palma da mão E de graça Viu gente Está no aplicativo Você baixa ele Totalmente gratuito Possui cadastro positivo O SPC Brasil E onde consulta O cadastro Também CDL local Isso Essa pergunta é excelente Porque a gente Durante esse ano de 2019 A gente está passando Por diversos marcos Do cadastro positivo O cadastro positivo Ele já existe no Brasil Há bastante tempo Desde 2013 O que acontece É que este ano A legislação vai mudar A gente vai ter Uma mudança de Para eu entrar no cadastro positivo Antes eu precisava aderir É o opt-in Agora A partir de julho Quando a lei entrar em vigor Todos nós Consumidores Estaremos automaticamente Incluídos no cadastro positivo E aí Voltando lá no SCORE Que eu tinha exemplificado Com o cadastro positivo Além das informações De Histórico de restritivos Consultas E cadastral Eu vou ter o histórico De pagamento Do consumidor Então Quando a gente Olhar Um SCORE de crédito Por exemplo Eu vou ter A possibilidade De analisar A história Daquele consumidor Pontos bons Pontos ruins Mas toda a história dele Não só a parcial Não só a parte ruim A Analogia que a gente faz É com uma prova Você tem várias questões Na prova E O cadastro negativo Você Tirava a nota lá Apenas vendo as questões Que estavam erradas As negativas É Com o cadastro positivo De fato Você constrói a nota Vendo todas as questões As que foram respondidas Corretamente E as que foram respondidas Incorretamente Então Consumidores Que tem um perfil De bom pagador Ou seja Acertaram a maior parte Das questões Vão ter uma nota De crédito melhor Consumidores Que falharam ali Em algumas questões Mais recorrentemente Com vários atrasos E tudo Esses caras Vão ter uma nota De crédito pior Isso que vale Para a jurídica Também não Também O cadastro positivo Ele também vale Para a pessoa jurídica Então da mesma forma Que hoje A gente tem uma nota De crédito Para a pessoa jurídica Olhando só o negativo Com o cadastro positivo A gente vai passar A ter essa visão Mais ampla E construir Uma nota de escola Mais justa Também Para a pessoa jurídica Legal Que bom Maravilhosa pergunta Não tem resposta Que foi dada Pelo Vilasio Para a gente Quais as contas Que busca o positivo Então O pessoal fala muito Que só entra água Luz, telefone E PTU Quais são realmente As contas Que hoje o positivo Ele vai trazer Vilasio Isso é muito interessante Também Até para a gente Desmitificar O que entra E o que não entra Então hoje No cadastro positivo A gente está falando Do histórico De pagamento De obrigações Do consumidor Então a gente está falando De o histórico De faturas Se ele pagou em dia Se ele teve atraso O histórico De um crédito parcelado Mas também A gente está falando Do histórico De pagamentos De conta de luz Conta de água Telefonia O que ele fez De compra no varejo Se ele fez a prazo É um crédito concedido Então esse histórico Também entra Isso vai entrar A partir de agora A partir de agora Na verdade O cadastro positivo Ele já prevê Todo esse tipo De informação E na nova lei O que vai ser expandido Vai ser Que a totalidade Dos consumidores Vai ser incluída Automaticamente E não só Mas aqueles Que pediram Para aderir No passado E o que Que não entra No cadastro positivo Não entra Por exemplo A compra Então por exemplo Eu tenho faturas De cartão de crédito No cadastro positivo O que interessa É o valor Daquela fatura A data de vencimento Dá de pagamento Para o cadastro positivo Não interessa O que ele comprou Naquela fatura Se ele fez Um parcelamento No varejo Não interessa Se foi uma geladeira Se foi um fogão O que me interessa É se dentro Daquele plano De pagamento Daquele parcelamento Ele cumpriu Com as suas obrigações Em dia Ou não A nota fiscal paulista Entra? Não A nota fiscal paulista Ela é gerida Pela Secretaria Da Fazenda De São Paulo E é um tipo De informação Que de fato A gente não usa Nos nossos escolas De crédito A gente busca De fato Informações Que tenham a ver Com a concessão De crédito Então quando a gente Fala de histórico De pagamentos Isso tem tudo a ver Com eu tentar prever Como ele vai pagar No futuro Então que é informação Melhor para prever Como ele vai pagar Ou não Do que olhar para trás E ver como que foi O comportamento De pagamento dele Eu falo muito Pessoal aqui no canal Que compra à vista Não entra em score Porque qual é o risco Que você vai causar Comprar na vista Nenhum Colocar um CPF No supermercado Na nota fiscal Vai ajudar o que? Nada Porque você não tem Risco nenhum Então por isso Que não entra Esses dados No positivo Não é isso Vilasio? É isso Tá certo? Gente que boa explanação Que foi dada aqui Sobre essa parte Que o Vilasio deu para a gente Eu adorei aqui Entendi tudo Não sei se vocês conseguiram Mas eu acho que está Muito bem claro para nós Tá certo? Comprar a prazo Ajuda a melhorar o score? Agora As questões de Produto específico Uma compra a prazo Um cartão de crédito O que ajuda Ou não A melhorar o score É de fato O seu comportamento De pagamento Então Ah Eu faço muitas compras A prazo Fico acumulando Várias parcelas Se Esse acúmulo de parcelas Não caracteriza Um superendividamento Atraso em alguma delas Isso não Não vai prejudicar O seu score Inclusive Se De fato Você conseguir fazer Muitos parcelamentos E arcar com aqueles parcelamentos Não só a sua nota Vai ser Ok Como A sua renda presumida Por exemplo Vai ser alta Por quê? Porque a gente vai avaliar Que aquela capacidade De pagamento Sua é alta Você consegue arcar Com várias parcelas De 100, 200, 300 reais Ao mês Ou seja Você tem uma capacidade De pagamento alta Tudo em dia Tudo pago em dia Então Tanto o score de crédito Quanto a renda presumida Vão ficar ok Legal É claro que se você Começa a se enrolar Entra naquela bola de neve Você vai começar A atrasar uma parcela Aqui Outra aculá Nesses casos Aí vem a educação financeira A gente tem que evitar O superendividamento Crédito consciente Só arcar com aquelas dívidas Que de fato Você vai conseguir pagar no mês Muito bom Vilásio Vem uma pergunta Que minha dívida Vence no feriado Ou no sábado Ou no domingo O score penaliza As pessoas Que não pagam Antecipado Porque venceu no feriado E no sábado e domingo Só vou pagar Uma segunda-feira Eu perco pontos por isso? Essa pergunta É muito interessante Essa dúvida Já surgiu antes Eu já tinha ouvido De fato A data de vencimento Às vezes pode cair No sábado e no domingo Carnaval É o exemplo clássico Que aí passa quase cinco dias Para processar o pagamento E bancos nem abrem Isso Então geralmente Como que a gente trabalha Na modelagem estatística Do score Para esse tipo de situação O pagamento em dia O pagamento do vencimento Ou um pagamento Até cinco dias Sete dias Ele é tratado Praticamente da mesma forma Dentro da modelagem Do score Por quê? Porque a gente consegue Identificar dentro dessa base No histórico Que pessoas Que pessoas Que tem um comportamento De pagar Um pouquinho De atraso Ou situações desse tipo Onde fica marcada Uma data Um pouquinho atrasada Eles tem o mesmo comportamento De pagamento Lá na frente De caras que pagaram em dia A diferença é muito pouca Em compensação Se o atraso É mais longo Quinze dias 20, 30 dias Aí ele já começa A penalizar Assim o score Tá certo Então respondido Para você essa pergunta Que era dúvida Aqui no canal Em peso Quais empresas Consultam o SPC Brasil? Hoje o SPC Brasil Ele presta serviço A amplitude dele É muito grande A gente tem empresas Desde bancos Que concedem crédito Fintechs Instituições financeiras De menor porte Cooperativas Mas a gente também Tem empresas de telefonia Empresas de água De luz Por quê? Porque a gente tem O produto também De negativação Então essas empresas Ao identificar Algum consumidor Que tem um atraso Elas inserem o nome Aqui dentro do SPC Então a gente presta serviço De fato Para empresas De todos os ramos De todos os segmentos De todos os portes A gente atua localmente Graças a nossa Rede de relacionamentos As CDLs Muito fortemente Então Temos clientes Tanto de grande porte Grandes bancos Grandes varejistas E até varejistas locais Legal Bem democrático Chique Show de bola Que bom né gente E usar cheque Ele melhora ou piora o score? A questão do cheque Ela entra muito Se você vai Se você atrasa ou não Se você tem saldo ou não Para compensar o cheque O uso Se você usa muito Ou não É indiferente Desde que O cheque seja compensado Você não entre lá No cadastro de cheque Sem fundos Porque aí Se você entrar No cadastro de cheque Sem fundos O famoso CCF Isso sim Vai contribuir Para diminuir Se a nota de score Ou até mesmo Você fica com a marcação De cliente restrito Que seria a negativação Agora usar em si Ele soltar o cheque Isso não melhora o meu score? Se eu soltar o cheque Não influencia Nem para melhorar Nem para piorar o score A não ser que se atrasse Se atrasse Usar o limite Do cartão emergencial Diminui meu score? Essa questão é parecida Com aquela Dos vários parcelamentos Quando você usa O limite emergencial Do cartão de crédito Pode estar havendo Uma tendência De endividamento Então é claro que Se você tem Um aumento Do seu endividamento Isso pode Financiar a score Olha Essa pessoa Esse consumidor Ele está com uma tendência De aumento do endividamento Mas se ele tem Capacidade de pagamento E se ao passar Esse novo patamar De endividamento Ele continua Arcando com a sua fatura Em dia Pagando o total da fatura Isso tende A se estabilizar E vai ocorrer O mesmo fenômeno Lá dos vários parcelamentos O score dele Não sofre influência E a renda presumida Até aumenta Porque a capacidade De pagamento dele aumenta O problema é o endividamento Como eu falei Uma tendência dessa De aumento No uso do cartão Pode gerar Uma bola de neve E a gente sabe Que no cartão de crédito Os juros São bem altos Mesmo se você pague O mínimo Você tem que ter muito cuidado Você pagou o mínimo Continua em dia Mas os juros Mas os juros do cartão de crédito São bem altos Podem fazer com que a sua dívida Cresça E aí de fato Sua capacidade de pagamento Não seja suficiente Para ficar com aquilo E a gente sabe Atraso Vai influenciar no score Tá certo Completei 18 anos Eu já tenho um score Sim A partir do momento Você completa 18 anos Passa a compor A população adulta Você já fica elegível A ter um score A ser calculado pelo score E também participar Do processo de análise de crédito O que geralmente acontece Com pessoas bem jovens É que elas têm pouco histórico Então mesmo A luz do cadastro positivo A pessoa vai ter poucas contas No nome Ou nenhuma contas No nome Não vai ter ainda tido Uma experiência de crédito Com cartão de crédito Ou com crediário Então quanto menos informação Essa pessoa jovem tiver Mais difícil é calcular O score dela E quando a gente tem Poucas informações A tendência é que o score A metodologia estatística Jogue ele para um score mais baixo E à medida que ele vai Se transacionando E construindo Por exemplo O histórico dele Do cadastro positivo Ele vai obtendo Um score mais justo Se ele tem um comportamento De bom pagador Um score mais alto Se ele atrasa bastante Aí o score É penalizado Essa dinâmica Que eu acabei de explicar Ela é muito parecida Com o que acontece Por exemplo Nos países nos Estados Unidos Onde a cultura do score Já está bem disseminada Lá o cadastro positivo Já está bem maduro Quando você vem Do Brasil por exemplo E vai morar nos Estados Unidos Você passa por um fenômeno Semelhante Você não tem histórico De crédito lá Então a sua nota de score Ela fica mais baixa E aí você tem que ir Construindo o seu histórico De crédito Para ir ser conseguindo Uma nota de score mais alta Legal Boa Muito boa explicação também Vocês me perguntam muito isso Por que eu tenho Eu tenho 18 anos Meu nome nunca foi para o SPC Eu não consigo crédito E lá Respondeu aí para a gente Tá bom Dei um cartão adicional Para minha esposa E meu filho De quem vai ser o score E os adicionais vão usar Um cartão adicional Que está atrelado ao meu titular Quem que ganha o score Os dependentes Ou o titular No caso de cartão de crédito Que tem essa característica De ter dependentes Cartões adicionais O risco do cartão É sempre do titular Então as informações Por exemplo De negativação Quando vem para o SPC Brasil É só o titular Os adicionais Não são negativados No cadastro positivo A dinâmica é semelhante A gente vai ter informação Do titular Então aquelas faturas Com aqueles vencimentos Aqueles valores Aqueles pagamentos E seus valores de pagamentos A gente vai associar Ao titular Isso O que acontece Às vezes É que os adicionais Não são dependentes E sim Por exemplo Você empresta o cartão Isso acontece Isso acontece Em algumas famílias A pessoa é titulada O cartão de crédito Ela acaba tirando adicionais Para emprestar cartões Para as outras E aí no final Todo mundo faz uma vaquinha E paga E paga A gente de fato Não tem como diferenciar Se ele é um adicional Que é um dependente De fato Do titular Ou se é essa vaquinha Mas em ambos os casos É o titular É o titular Que vai ganhar os pontos Ou perder os pontos Tá certo? Usar cartão de crédito Diminuir os pontos O uso do cartão de crédito Cai na mesma situação Lá do limite emergencial E no parcelamento Você ter um cartão de crédito Usá-lo de forma consciente Pagando em dia Entrando pouco No rotativo Isso é uma característica De bom pagador E você vai Ganhar pontos Uma tendência de endividamento No momento em que você Tiver tendo essa tendência Esse aumento de endividamento Ele pode influenciar Baixar um pouquinho os pontos Mas se você tiver pagando em dia Seu score retoma Tá É Você ter vários cartões Nossa Eu tenho vários cartões É uma pergunta Que vai me dar aqui É uma pergunta lá na frente Se tiver Cinco cartões Ou mais Ou cinco contacorrentes Ou mais Mexe também O engraçado É que assim A gente imagina Nossa o cara tem cinco cartões A gente acha que é o pessoal Que tem alta renda Não Cartões de loja Por exemplo De varejo Às vezes você consegue Pegar cartão da loja A B e C Sim E de fato tem Dentro da carteira Vários cartões O importante aqui É a educação financeira Você tem que ter consciência De que Mesmo que você tenha Mas eu tenho capacidade De pagamento De mil reais por mês Eu consigo pagar Uma fatura de mil reais por mês Ok Mas se você tiver Cinco cartões de mil reais E começar a usar Todos esses links Você vai se enrolar Então aí o consumo consciente É muito importante Ele faz com que não sei Você pode ter cinco cartões Você pode Mas você tem que manter O seu controle de gasto Por quê? Porque ao longo do mês Vai vencendo Cada um desses cartões E você vai ter que Arcar com os pagamentos Se você deixar um ou outro Em aberto Isso vai pontuar negativamente Sua nota do score Tá ótimo Gente, essa é a primeira parte Das perguntas e respostas Aqui no SPC Brasil E teremos agora O segundo vídeo Parte 2 Desvendando o score Do SPC Brasil E desvendando O cadastro positivo Aqui no SPC Brasil Tá certo? Até o próximo vídeo Fique com Deus